O homem foi preso no sábado à noite em Maringá, num posto de ônibus, no ponto de ônibus, por estar carregando uma mala. Mas por que uma pessoa seria presa por estar carregando uma mala? A Paola vai trazer informação pra gente. Esquisito tudo isso, hein, Paola? Parece esquisito mesmo à primeira vista, né, Rivaroli? A equipe que estava de patrulhamento da polícia militar olhou esse homem com uma mala no ponto de ônibus e com uma caixa de som e pensou, mas que estranho, né, sábado à noite ele ali com a mala decidiu fazer uma abordagem. Dentro da mala tinha um cobertor, uma jaqueta, algumas roupas, só que o que chamou a atenção dos policiais é que tinha também uma grande faca de cozinha completamente afiada. Começaram a questionar o rapaz pra onde que ele ia, o que ele faria, e daí ele acabou confessando que ele tinha acabado de furtar esse cobertor de jaquetas e a caixa de som de uma casa no Jardim Novo Panorama, em Sarandí. Ele disse que passou ali na frente da casa, tocou a campainha, viu que não tinha ninguém e decidiu pular pra dentro da casa e então furtar esses objetos. Olha, a parte lamentável de tudo isso, viu, Rivaroli, é que esse rapaz, que já tem passagem pro tráfico de drogas, tinha acabado de sair da prisão e tá morando na rua. Então ele pegou, claro, a caixa de som, objeto de valor pra vender, mas ele também tinha pego a jaqueta e o cobertor porque ele tá na rua e também não tinha nada. Claro que isso não justifica de maneira alguma o furto que ele cometeu, mas ele mesmo conversou com a nossa equipe de reportagem e falou que já tinha sido preso por tráfico, pensou, não vou fazer mais, aí decidiu furtar, o que também não é uma boa escolha, né, e também já foi pego logo na primeira vez, segundo ele. Vamos ver agora se ele aprende uma vez ou se por acaso vai tentar partir pra uma outra coisa, né, esperar ser preso de novo. Não dá pra saber.